O Celso Kinder tem informações importantes, vamos falar sobre a Francana, Celso Kinder? Com certeza, Samuel Sintra, a Francana já sabe quem vai ser o seu grupo, como vai ser composto aí para poder disputar a Série B desse ano de 2023. E olha, bom, eu não sei se eu gostei muito desse grupo não, Samuel Sintra, eu quero ouvir também a sua opinião. Vamos colocar aqui na tela do JR23, porque são esses aí os times que vão disputar a Bzinha com a Francana nesse ano. América de Rio Preto, Inter de Bebedouro, Batatais, Taquaritinga e Catanduva. Tirando a América de Rio Preto, os demais times todos estiveram com a Francana nos últimos anos. O Taquaritinga, por exemplo, ano passado venceu a Francana, tanto em casa quanto aqui no lanchão. Ou seja, o Batatais a gente já conseguiu um resultado melhor, obtivemos vitória aqui e lá. Inter de Bebedouro volta a se enfrentar depois de alguns anos que não haviam se enfrentado, dois ou três anos. O Catanduva é um forte time e aí tem o América de Rio Preto, que não é flor, que se chegue também, né, Samuel? Pois é, nessa primeira fase, até acredito que a Francana tenha aí uma boa condição, é óbvio, né? A gente torce também para que se tenha essa boa formação de time, time comandado pelo técnico Vantuiu Rodrigues. Avançam quatro times, né, de cada grupo, que tem seis nessa primeira fase. Tem algumas novidades também, acho que hoje não vai dar tempo da gente falar tudo, mas a gente vai distribuindo a informação nos próximos telejornais, que vai ter uma nova divisão também, né? Então, tem rebaixamento aí, nesse ano. Tem que ficar cuidado, não é só pensar em acesso. Tem que montar um trabalho bacana para subir e não cair, né? Exatamente, Samuel Sintas. A primeira fase já vai colocar todos os times numa nova divisão. O que nós poderíamos colocar, então, o futebol paulista agora com cinco divisões, digamos assim, não é? E aí, nós vamos ter depois desses que avançarem, dois subindo para a Série A3, o campeão e o vice, e os demais ficando nessa nova divisão, que seria, digamos aí, a quarta divisão do futebol paulista. Os que ficarem pela primeira fase, se não passarem, vão fazer parte da quinta divisão do Campeonato Paulista. Que seria, vamos dizer aí, a Série E. Nós teríamos A, B, C na primeira divisão, e na segunda divisão a gente teria a Série B, a Série D e a Série E, né? A Bzinha seria dividida em duas partes. Vamos ver como a Francana vem para esse campeonato. O técnico é experientíssimo, né? Vantuiu dispensa comentários. A gente vai torcer bastante para que a Francana vá bem nesse ano de 2023. Tem bons atletas no elenco, tem tudo para fazer um melhor campeonato do que foi feito no ano passado. Pois é, me falha a memória agora, né? De quantos grupos são e quantas equipes no total vai ter a competição. Tem, tem aqui. A gente vai ter ao todo na competição, Samuel Sinto, 36 equipes. Caramba, são 36 equipes para duas vagas, cara, é muito difícil. 36 equipes para subir para a Série C. Para a Série A3, é muito difícil. É, para a Série A3. É um campeonato complicadíssimo, né? Já está complicadíssimo. E vão ser aí ao todo, então, seis grupos com seis times em cada. Ou seja, vai ser uma disputa muito grande. Na segunda fase, outros seis grupos com quatro times cada. Ambas fases, turno e retorno. E aí depois a gente tem a fase de, digamos, mata-mata, né? Play-off. Jogo em casa, jogo fora. Quem tiver a melhor campanha, vem para cá. Passam-se todos os segundos colocados, da segunda fase para a fase seguinte. E depois os melhores terceiros colocados, os três melhores, avançam também. Ou seja, é um campeonato muito disputado. E tem times poderosíssimos aqui nessa divisão, nessa maior centra. A gente tem, por exemplo, aqui, o Flamengo de Guarulhos, o próprio Guarulhos. São duas equipes grandes. A gente tem, por exemplo, aqui também o União Mogi. Outra equipe muito forte é a União São João. Rio Branco, Penapolense, Mogi Mirim, que está disputando essa divisão. E outros times, Joense, o próprio time do São Carlos, que é o Tanabi, Tupan. Ou seja, o SCA Brasil de Ribeirão Preto, que também tem uma estrutura muito boa. Tem times muito bons nessa divisão aqui. A Francana, a gente espera que consiga fazer uma boa campanha esse ano de 2023. Não é brincadeira esse campeonato, não. Começa dia 23, com jogos apenas aos finais de semana. E o campeonato termina no dia 30 de setembro, um campeonato bem longo. De abril a setembro, portanto, a pezinha começando logo, logo, Samuel Sintra. Pois é, tem que entrar para ser campeão. Não tem outra história, né? Mas é um campeonato longo. É um campeonato difícil, né? Com muitas equipes. E com certeza aumenta ainda mais o desafio. E a gente vai continuar falando sobre isso também nos próximos jornais. Com toda certeza.